Olha só gente, depois de apenas cinco dias das mudanças na saúde, um acordo feito entre a Prefeitura de Prudente e a Câmara de Vereadores definiu pela não alteração dos horários de atendimento de unidades de saúde. É aquela novela que a gente falou ao longo de toda a semana, né? Iriam reduzir atendimento em algumas unidades, mas depois desse acordo parece que tudo vai continuar como antes, ou seja, atendimento normal para a população. Vamos ver. Durante uma reunião, a Câmara se propôs a repassar mensalmente 100 mil reais da verba, chamada Duodécimo, para auxiliar nas despesas da saúde. Todo final de ano, a Câmara devolvia dentro dessa economia aos cofres públicos municipais, e agora nós vamos antecipar 100 mil para que, repito, dizer que não feche esses pontos de atendimento de urgência e emergência. Na última segunda-feira, os prontos atendimentos do Jardim Santana e da Coab, as ESFs do Humberto Salvador e São Pedro e a Farmácia Central passaram a funcionar em horários reduzidos, com o objetivo de economizar 1 milhão e 500 mil por ano. Foi só possível voltar atrás nessa decisão por conta desse acordo que foi feito entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Isso mostra um bom senso de todo mundo. Nós não queríamos fazer essa alteração nos horários, mas nós estávamos obrigados a fazer isso por conta da ausência de recursos suficientes para passar o ano inteiro com a porta aberta como estava antes. A gente sabe que poderia ter feito esse acordo, obviamente, gente, antes de fazer o anúncio da mudança, né? Mas vai ter toda uma estratégia política em cima de tudo isso, né? A partir do momento que você vai e anuncia um problema e depois vem como a solução, o que acontece? O resultado, o apelo político que isso vai ter junto à eleitorada é diferente, seja para vereadores ou seja para a prefeitura, né? De certa forma, acaba ficando uma coisa muito melhor para eles, né? Que conseguiram voltar atrás depois desse grande acordo, esse grande acordo com tudo e com todos. Por isso que eles costumam fazer esse tipo de situação. Obviamente, se tivesse feito aí a movimentação, esse acordo antes desse grande anúncio que foi feito, a visibilidade, a mídia em cima disso teria sido muito menor. Então, eles não conseguiriam aí capitalizar a favor dos políticos que participaram da negociação. Independentemente disso, independentemente do jogo político, a gente sabe que é algo importante que com certeza muda a vida de quem está em casa. Com esse acordo agora, tudo continua como antes, né? Os horários normalizados já passam a valer a partir desse fim de semana nas unidades de saúde e a partir da segunda-feira que vem na farmácia central aí de Presidente Prudente.